Música Uma semente para o futuro, assim pode ser definido o projeto Fiscal Cidadão, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e o Tribunal Regional Eleitoral. Nesta quinta-feira, 24 de novembro, 77 alunos da rede pública receberam diplomas de fiscais cidadãos. Eles foram eleitos entre mais de 400 candidatos das 13 maiores escolas da rede pública estadual espalhadas pelo Espírito Santo. O processo eleitoral envolveu 12 mil estudantes, além de familiares, professores e diretores. Eu pude ver os alunos da minha escola falando com propriedade, fazendo política limpa. Eu pude vê-los nesse exercício da democracia, o que mais me deixou orgulhosa. Os alunos escolhidos no projeto Fiscal Cidadão tiveram uma agenda cheia em Vitória. Além da diplomação aqui no TRE, eles conheceram o Palácio Anchieta e também participaram de uma aula dentro do projeto Deputado Jovem na Assembleia Legislativa. Agora a expectativa da garotada é de ter uma participação efetiva nas eleições do ano que vem. É uma expectativa muito grande porque é a primeira vez que eu vou votar, assim como os demais jovens que estão comigo, a maioria deles nunca votaram. E isso serve para que nós nos conscientizemos desde o início, desde a primeira votação. Talvez os nossos pais, os nossos avós não tiveram a mesma oportunidade de ser conscientizados como a gente teve essa oportunidade. Além do governador Renato Casagrande, estiveram presentes a cerimônia de diplomação dos fiscais cidadãos, dezenas de estudantes, professores, funcionários do TRE, do secretário da Educação, Klinger Barbosa Alves, e o presidente do órgão, Pedro Valls Felrosa, entre outras autoridades. O fiscal cidadão nada mais é do que ser o olho e a boca da população e é isso que eu vou ser. Legenda Adriana Zanotto